Pessoal, olha a tubuna no jambu, na flor do jambu. Tá vendo aí, pessoal? E o mais impressionante não é isso, não é a abelhinha na flor. O impressionante é ver a quantidade delas que estão aqui, ó, no solo, cara. Eu acho que estão coletando aí água, né, porque eu reguei o vasinho de manhã. Ó, nesse outro vaso aqui também tem algumas aqui, ó, na terra, tá vendo? Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar aí. Mas tem algumas abelhinhas aí na terra, daquele vaso, e nesse aqui também, ó. Tá vendo aí? Tem bastante abelhinha aqui. E aproveitando, olha, tem uma jataí aqui, em outra florzinha do jambu. Por isso que é importante o plantio, né, mesmo em vasos. Por aqui, aqui, por exemplo, na minha casa, né, quem acompanha meu canal já há algum tempo, sabe que eu não tenho terra, né. Aqui, por exemplo, ó, isso aqui é uma cabeludinha. Né, isso aqui é uma cabeludinha, um pé de cabeludinha. Uma planta aí, uma mirtácea nativa da Mata Atlântica. Ela solta umas flores no tronco, no galho, né. E ela é bem semelhante à jabuticaba nessa questão da floração. Então, inclusive, ela também é chamada de jabuticaba amarela, essa planta. E eu tenho um pezinho aqui no vaso. Eu tinha um outro pé aqui, eu doei, né. Já fiz muita doação de planta aqui em casa. E olha só que interessante, ó. Aqui tem uma florzinha rosa. E tem uma abelhinha mirim aí. Uma abelhinha mirim. Veio visitar ela agora. Em pouco tempo aqui, né, em dois... Dois minutos aí de vídeo, aproximadamente. Dois minutos e pouco. Eu já gravei pra vocês uma tubuna. Na florzinha aqui do jambu. Gravei uma jatai na outra florzinha do jambu. Gravei uma mirim aqui nessa florzinha rosa que nasceu aqui, ó. E essa florzinha rosa não é dessa plantinha. Essa daqui é um pezinho de uvaia. Essa daqui é uma mudinha de uvaia. Essa florzinha rosa veio dos trevinhos que nasceram aqui no vazinho da uvaia. E eu não tiro os trevinhos porque eu sei que eles dão flor, né. E eu sei que tem abelhas que visitam essas flores. Então, aqui pra vocês verem, ó. Nessa muretinha, nesses poucos vazinhos aqui, olha o tanto de coisa que já aconteceu, né, em tão pouco tempo. Uma tubuna visitou a flor, a jatai visitou a flor, a mirim visitou a flor. Tem algumas abelhas aqui coletando provavelmente a umidade aí da terra, né, os sais minerais, porque eu reguei o vaso pela manhã. Daí também a importância da gente manter o cultivo orgânico, né, pras abelhas não estarem puxando nada indevido aí, correto? Olha elas no solo aí, tá vendo, pessoal? São tubunas. E eu acho que tem boca de sapo também. Então, assim, é muito importante a gente estar plantando. Às vezes a pessoa pensa que ela não tem muito espaço, mas, gente, uma janelinha, um beiral, uma varandinha, você já consegue beneficiar algumas abelhas. Aqui, por exemplo, as abelhas estão sendo beneficiadas aí não só pelas flores, mas como pela própria umidade aí do vaso. Outro dia também, por exemplo, aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Esse vaso aqui, ele tem uns furos aqui, tá vendo, ó? E outro dia eu tava vendo aqui em casa, num dos meus vasos aqui, eu tenho alguns outros vasos aqui, eu tava vendo uma mandaçaia entrando e coletando barro pra construir a entrada, pra construir alguma outra coisa lá no enxame, né? Então, eu consigo beneficiar aqui, né, as tubunas, a jatai, a mirinha, a mandaçaia, a saia, várias abelhas aí, né, com as minhas plantinhas aqui. Ó, olha que coisa linda. Isso aqui é um pé de uvaia, gente. Eu gosto muito da uvaia, né? Uvaia, ela dá fruto em vaso. Ó o tamanho aqui da minha uvaia, gente. Tá muito grande, né? Muito linda. E ela sempre tá umas florzinhas também, agora ela tá sem nada aqui. Mas, na época de florada, ela dá uma floradinha boa, atrai aí bastante as abelhinhas e depois dá um fruto que é maravilhoso, o suco de uvaia é uma delícia também, né? Aproveitando aqui, vou mostrar um pouco do meu jardim pra vocês, né? Aqui também, gente, isso aqui é um pé de uvaia. E esse aqui é filho desse aqui. Foi uma semente de um fruto que eu plantei e nasceu esse outro pezão aqui gigante, tá? Aqui é um vazão que eu tenho várias coisinhas, né? Essa plantinha amarela, que é essa florzinha, eu já vi mirim nela. Aqui tem peixinho da horta. Isso aqui se come frito, né? E quando frita, sai um cheirinho que lembra peixe. E é interessante porque é uma folha, né? E olha só, ali no chão, não sei se dá pra ver, mas uma tubuna ali. Pousou ali, que ali tá úmido também, que eu reguei aqui de manhã, né? A tubuna pousou ali, provavelmente, também buscando aí sais minerais, água, alguma coisa do tipo, né? Aqui meu pé de jabuticaba. Aqui eu tenho o araçá, que tá com alguns frutos ali. Eu já fiz vídeo do meu araçá aqui, de uma baita, de uma produção que ele teve aqui, com mais de 60 frutos aí. Sento que meu araçá em vaso, tá, pessoal? Então, aqui eu sempre mantenho aqui minhas plantinhas. A jabuticaba, por exemplo. A jabuticaba, a flor dela, atrai bastante a mandaçaia, principalmente aí, bem cedinho, coisa de seis, seis e meia da manhã, né? Ela já tá atraindo algumas abelhas aí. A mandaçaia gosta muito. E uma coisa interessante também aqui, é que eu não tenho espaço. Algumas pessoas já vieram aqui em casa e falaram, nossa, eu pensava que era maior, mas não é. É que eu utilizo o pouco espaço que eu tenho, com bastante plantas, ó. Se vocês forem, se vocês repararem aqui, pessoal, tem bastante coisa, né? Aqui é a minha selva urbana. E eu sempre tento devolver um pouco pra natureza. Aqui eu tinha um pé de maracujá, que ele já morreu de tanto que as lagartas comeu. Ali vai dar até pra ver o esqueleto dele ali, né? Ali agora tá um cipó café crescendo, tem outro cipó junto ali também. E o pé de maracujá eu deixei aí só pras lagartas comerem. Durante dois anos ele alimentou bastante lagarta aí, que virou borboleta, voou daqui. Eu vi muita borboleta sair daqui. Porque eu sempre procuro retribuir. Eu não planto só pra abelha. Por exemplo, o maracujá nunca deu flor, nunca beneficiou abelha nenhuma. Mas beneficiou as borboletas, né? Que também são polinizadoras. Por exemplo, pessoal, tem uma planta que chama cipó de São João. Muito boa pra beija-flor. É uma planta que, por exemplo, se eu tivesse espaço eu teria. Pra quê? Pra beneficiar também as beija-flores. Se eu tivesse mais espaço eu colocaria também orquídeas. Por quê? Porque orquídeas são importantes pra abelhas solitárias. A gente tem que pensar em toda essa teia ecológica de animais que dependem de flores. E não só na abelha que a gente quer. Eu vejo muitas pessoas focando em astrapéia, amor agarradinho. E se esquecem de que tem vários outros animais que dependem de flora também. Dependem, por exemplo, de frutíferas, né? Pra sobreviver. Bom, rapaziada, isso daqui é um pé de grume em chama. Eu tenho bastante, na verdade. Agora nem tantos, mas... Porque eu doei bastante. Mas eu ainda tenho aqui mais alguns pezinhos de grume em chama. Que é uma planta que eu sou apaixonado. Um dia eu vou ter um terreno que eu vou querer ter uns 10 pés de grume em chama lá. Que é uma planta que eu gosto muito. Muito mesmo. Muito mesmo. Tá aqui crescendo. Eu tô controlando o crescimento dela com o vaso, né? Eu não coloquei num vaso muito grande. Por exemplo, ela tá num vasinho aqui, ó. Pequeno, tá vendo, pessoal? Mas aqui eu vou controlando ela. Ela tá saudável, ainda tá bonita. E aos poucos eu vou mudando de vaso, aos pouquinhos. Pra ir controlando o crescimento dela. Por quê? Um dia eu quero levá-la pro meu sítio. Espero que não demore muito pra mim ir embora da cidade. Mas eu tenho muita vontade de soltar minhas plantas na terra ainda, né? E olha só, pessoal. A jataizinha aqui no jambu. Jataizinha aqui no jambu. Na florzinha aí. Isso aqui, pessoal, é uma planta muito interessante. Ali tem uma tubuna também na florzinha. Olha só. Tudo isso com um vasinho, gente. É um vasinho que eu tenho aqui de jambu. Um vasinho. Tá beneficiando essas abelhas todas. Muito, muito importante a gente tá plantando. Mesmo que seja só um vasinho, pessoal. Porque se todo mundo tivesse um vasinho desse aqui ao meu redor, minhas abelhas iam estar bem melhor. Eu ia ter que alimentar menos. Os enxames iam proliferar mais. Iam enxamear mais. Agora tinha uma mirinzinha voando aqui também. Olha só que incrível. Essa planta aqui, ela é nativa do Brasil. Nós temos diferentes espécies. Esse aqui é um tipo de jambu. Tem outro que tem uma flor um pouco maior. Que é o mais clássico aí. Mas esse aqui também é um jambu bem interessante. Também é comestível. As folhas dele podem ser refogadas. Essas flores dele aqui adormecem a boca, adormecem a língua. Bem interessante o efeito que ela tem. É uma planta aí muito utilizada principalmente no norte do país. Culinária paraense, por exemplo, utiliza muito. E aqui, por exemplo, essa flor aqui, ela já tá mais sequinha. Então aqui tem um monte de semente. Eu vou tirar aqui. Vou tirar essa. E eu vou mostrar para vocês aqui na minha mão. Tá vendo aqui, caindo aqui? Tudo isso aqui. Os pontinhos mais escuros são as sementinhas, tá pessoal? Do jambu. Ela dá primeiro a flor, né? A amarelinha. Depois essa flor seca. E por fim as sementes aqui. E as sementes eu sempre espalho, né? Aqui em casa, nos vasos. Aqui, por exemplo. Vou jogar um pouco aqui. Sempre gosto de jogar aqui. Vou jogar nesses aqui que estão meio desocupados. E é isso. Aqui já tem, na verdade, um pezinho de jambu aqui. Tá vendo? Isso aqui foi que nasceu aí. Aqui também. Ah, rapaz. Aqui embaixo tá bem bonito o jambu aqui, ó. Aqui tá bem bonito. Mas percebam algo interessante. Por que que aqui a gente não tá vendo tanta procura assim das abelhas? Muito provavelmente que ainda tá na sombra. Na hora que começar a pegar mais sol nele aqui. Que começar a exalar mais, né? As flores e tal. Eu acredito que vai ter mais movimento de abelha. Porque o outro jambu tá no sol. Eu percebo que isso também acaba influenciando um pouco na procura das abelhas. Acredito eu. Porque assim, as abelhas têm uma percepção química muito diferente da nossa. Acredito eu que quando a flor bate no sol, a planta começa a pegar sol. Acredito que ela, ou ela deva soltar algum cheiro mais forte que atrai elas. Alguma coisa deve acontecer. Porque eu percebo que as plantas no sol tendem a atrair mais as abelhas. Inclusive eu vou empurrar um pouco esse vaso pra lá. Pra esse jambu pegar um pouquinho mais de sol. E é isso aí, pessoal. Ó, tudo aqui, tudo em vaso aqui em casa. Tá vendo? Isso aqui é um vaso de, eu acho que é sapoti, não. Pitomba? Não, é. É, isso aqui é uma pitomba. Isso aqui é um pezinho de pitomba, se eu não tô enganado. Aqui eu tenho várias mudinhas aqui em casa, pessoal. E tudo assim, ó. Pronto. Agora eu deixo o jambu mais no sol aí. Pra ele ficar um pouco mais atrativo pras abelhas. Isso aqui, se eu não me engano, é um pezinho de fisales. Tá meio feinho, né? Não sei porquê, mas... É uma planta bem resistente. Eu tive um pé de fisales aqui em casa que durou uns três anos aí. Sempre dando fruto também. Aqui eu tenho mais um jambu, ó. Esse aqui tá mais folhado, né? Porque ele tá mais aqui no local mais sombreado. Isso aqui, inclusive, eu tô separando pra mim fazer um refogado com ele aí. Eu tenho um tucupi no congelador. Que eu vou arriscar de fazer um arroz paraense aí. E esse jambu tá com as folhas bem bonitona, ó. Bem bonitona mesmo. Como ele tá num local mais sombreado, ele não pegou pra dar muita flor. Ó. Só deu essa florzinha aqui. Mas ele tá com as folhas em compensação bem maiores que os outros ali. Principalmente esse que pega mais sol. Esse que pega mais sol, ele tá com as folhinhas pequenas. Mas tá bem mais florido. Interessante isso. Muito interessante. Porque é o mesmo jambu. É a mesma espécie. Espalhar mais um pouquinho de sementes aqui de jambu, ó. Né? Pra daqui a pouco eu nascer mais mudinhas aqui. E assim que eu vou fazendo, né? Aqui tem uma mudinha de mirra. Né? Aqui tem uma mudinha de mirra. Também dá uma florzinha muito interessante pras abelhas aí. E é isso aí, pessoal. Um pouquinho da minha selva urbana aqui. Né? E é bom também, o interessante das plantas aqui no meliponário, né? As plantas ajudam a segurar a umidade. Ajudam a diminuir um pouco a temperatura. Não fica aquele solzão batendo aqui, esquentando a laje, né? As plantas são importantes também por conta dessa questão. Além delas ajudarem a manter a umidade do meliponário. Por quê? Porque eu, por exemplo. Quando tá batendo o sol assim, eu não bato água nas folhas, né? Por motivo óbvio. Quando a água bate na folha, ela forma ali... As gotículas podem acabar queimando a folha porque elas formam um efeito de lupa. Então, quando tá sol na folha, não se molha a folha. Certo? Mas de manhãzinha, geralmente, o que eu faço? Eu molho tudo aqui antes do sol começar a bater. Molho os vasos e tal. Então, isso tudo gera uma umidade aqui no meliponário. Certo, pessoal? Além disso, a temperatura, a gente sabe, onde tem mais árvores, tende a ser mais fresco. Aqui no meu meliponário, nos dias de sol rachando, ele não fica tão quente por conta também dessa camada vegetal que eu tenho aqui no meliponário. Certo? Então, isso aqui ajuda muito a manter a temperatura mais agradável. Por exemplo, ó, aquelas caixinhas ali de mandaçaia. Vocês acham que elas tão passando calor? Tão nada, tão fresquinhas, tão ali, tão na sombra, tão bem, né? Bem acomodadas. Então, as plantas ajudam muito a manter um microclima interessante no meliponário. Eu já fiz vídeo sobre isso, pra quem é mais antigo no canal sabe do que eu tô falando. Então, as plantas têm muita importância. Além de, claro, como eu já mostrei pra vocês, fornecer aí algumas flores, né? Vezo outra aqui. São ciclos, né? Uma vez uma planta tá florida, outra vez tá outra. Aqui antes eu tinha um pé de framboesa que quando deu flor, as tubunas brigavam pela flor dela, certo? Então, assim, é muito importante a gente tá plantando, mesmo quem não tem muito espaço. Aqui eu não tenho muito espaço e mesmo assim eu planto, eu tento fazer o máximo que eu posso pra ajudar minhas abelhas. Ó, pessoal, aí tem uma jataí. E aqui tem um ripzales aqui, ó. Os frutinhos já tá... já até passou do ponto, ó. Tá vendo? Isso aqui é uma cactácea, né? Ela dá esses frutinhos rosa-shock aqui bem interessantes. E é uma plantinha interessante, cara, porque arapuá que costuma polinizar, né? Eu vejo muito arapuá nas flores do ripzales quando ele abre aqui em casa. E olha só que festança de frutinhos que ele dá depois. Aqui também, ó, tem uma mora pronobis aqui gigante. Ela tava cobrindo aqui tudo, eu tive que podar porque ela tava até atrapalhando alguns guinxames que eu tenho aqui embaixo, né? E a zora pronobis é muito forte. Ela tem esses espinhos aqui, ó, que ajudam ela a subir, né? E ela tá com umas folhas aqui, ó. Muito grande. Isso aqui, na verdade, foi uma ex-namorada minha que plantou, cara. Se eu não tô enganado. Foi um dia que ela veio aí. Me ajudou a fazer não sei o que. Eu tinha podado. O galho que eu cortei eu ia jogar fora e ela só colocou na terra. Ela nem chegou a enterrar. Ela só encostou o galho na terra, ele enraizou e virou um monstro. E é isso. Essa aqui é uma folha que tem muita proteína. E a hora pronobis, ela também dá uma florada que atrai muitas abelhas, né? Manda saia. Então, é uma planta muito boa aí pras abelhas nativas. E ela é nutritiva porque a folha dela é rica em proteína, né? Principalmente pra quem é vegano aí ou vegetariano, tá aí. E mesmo pra quem come carne, é uma boa opção aí também pra você dar uma variada na sua dieta. Bom, pessoal, finalizando o vídeo aí, olha o movimento das abelhas. E não tá tendo alimentação nem nada, viu? Inclusive, faz umas duas semanas que eu não alimento as abelhas aqui. Essa aí é a movimentação de primavera, cara. Finalizando aqui novamente, mostrando uma abelhinha aí. Agora acho que é uma mirim, é uma mirim, pessoal. Eu já mostrei jataí, já mostrei tubuna e mostrei mirim aqui no jambu. Olha que plantinha maravilhosa. Melhor dica que eu poderia dar pra vocês aqui. Planta em jambu. Beleza, pessoal? E as tubunas aqui continuam aí coletando provavelmente água aí na terra que sai minerais. Eu acho até que eu vou... Olha, tem uma outra abelhinha aí junto, parece. Uma mirim. Ih, rapaz, acho que eu vou até jogar um pouquinho mais de água aqui nos vasos, hein? As abelhinhas parecem estar precisando de água. Até porque tá muito quente hoje, tá um solzão aqui nervoso. Beleza, pessoal? Então, abraço a todos aí. Fiquem com Deus, tá? Até o próximo vídeo. E ó, em breve, o araçá, que já tá com frutos, né? Esse que é o bom do araçá. O araçá, ele frutifica aí, ó. Isso aqui tudo é brotinho de flor que vai vir ainda. Então, o araçá, ele dá flor, dá fruto. Às vezes você vê fruto maduro no pé, fruto verde, flor que tá pra vir. É uma planta maravilhosa também pra quem tem espaço aí pra tá plantando. Eu não tenho muito espaço aqui, não. Vocês veem que já tá tudo tampado aqui de planta. Mas é isso aí, pessoal. O recado desse vídeo aqui principal é esse. Vamos plantar, vamos utilizar os espaços aí que nós temos. Beleza? Vamos devolver um pouco pra natureza. Vamos ajudar as abelhas nativas aí. Não só as nossas, mas a de toda a região aí. Ok? E agora eu vou jogar um pouco mais de água aqui porque as tubunas parece que tá com sede. Um abraço aí, rapaziada. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.